Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gêneros da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro texto Moisés Nussenswag, curso de Física Básica, volume 2. Vamos resolver a questão de número 8 do capítulo 9, que trata sobre propriedade dos gases. Vamos falar basicamente sobre o calor. Bem pessoal, vamos ler o enunciado do problema e em seguida resolver, tá? O problema 8 diz o seguinte, né? Então o problema 8 aqui, tá? Vou ler o enunciado do problema aqui do 8. O mol de um gás ideal descreve o ciclo ABCDA, representado na figura P2 no plano PV, onde T é igual a T1 e T igual a T2 são isotermas. Calcule o trabalho total associado ao ciclo em função de P0, V0, T1 e T2. Então tá aí o diagrama PV, tá? E você tem que determinar qual é o trabalho ABCDA, perfeito? Então vamos lá. Então tá aqui o mesmo desenho de acordo com o livro. Você tem aqui um gráfico PV. Vamos analisar esse ciclo aqui, né? Calcular o trabalho no ciclo fechado para um gás ideal e com o número de moles igual a 1, tá? E aí, então vou calcular primeiramente, vou começar o que é o trabalho, né? O trabalho, pessoal, AB, nesse trecho aqui, é uma integral de PDV. Aqui a pressão é constante, é um processo isobárico, pressão constante, P0, e variou o volume de A para B. Então P0 é uma constante, sai, fica uma integral de 1dV, é a variação VB menos VA, tá aqui, ó. E aí lembra uma coisa interessante, né? Já que é um gás do tipo ideal, então ele satisfaz a equação dos gases ideais ou perfeitos, né? PV é NRT, onde N é igual a 1. Então, eu posso tirar tanto para A quanto para B a mesma relação. Ambas são a mesma pressão, P0, VB, VA, R, que é a constante dos gases ideais. E aqui, veja, A está em uma isoterma a uma temperatura T1, ou seja, em uma temperatura constante. Todo o processo que ocorre ao longo dessa curva, inclusive passando pelo A, está a uma temperatura T1. E aqui, pelo ponto B, está passando por uma isoterma de temperatura 2, né? Isotermas são curvas onde a temperatura é constante, perfeito? Então aí, qual é o trabalho AB? É esse aqui, P0, variação VB menos VA. Perfeito? Então, você pode substituir aqui no lugar de PV0, P0VB e P0VA, RT2 menos RT1. Coloco R em evidência, então a expressão do trabalho fica R, variação de temperatura, 2 para 1. Vamos agora calcular o trabalho BC. O trabalho BC, aqui, ó. Então, o trabalho BC, de novo, vai ser uma integral PDV, só que vai de B para C, né? E aí, quem é a pressão? Pela relação dos gases ideais, a pressão é N igual a 1 RT sobre V, onde R é a constante T. Como é de B para C, a temperatura constante é T2. E V, eu vou passar para o outro lado dividindo. Eu vou isolar o P e substituir essa relação aqui, ó. Então, fica R, fica RT2 inverso de volume DV, a integral de 1 sobre V, DV, é o log natural de VB a VC. Aí, fica o log da diferença, o log da diferença é o log da razão. Então, fica RT2 log natural de VC sobre VB. E aí, lembra, quem é VB? VB, nós já calculamos aqui anteriormente, numa relação, VB é RT2 sobre P0. Então, isola e substitui aqui, ó. No lugar de VB, RT2 P0. E aí, divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Fica P0 V0 RT2. Isso é o trabalho BC aqui, ó. Daqui pra cá. O trabalho CD não ocorre variação de volume, né? Aqui o processo, ele é isocórico, ou isovolumétrico, né? Então, se não há variação de volume, o trabalho de C pra D é nulo. Apesar, né, de ter uma variação aqui de pressão, mas não tem variação de volume. Então, se não tem variação de volume, essa integral, o trabalho CD é zero joule, é nulo. E aí, por fim, vamos determinar qual é o trabalho DA. Então, aqui você vai ter a mesma expressão do BC, né? Só que, veja, de B pra C, ocorreu uma expansão de volume. O volume aumentou. Então, o trabalho é positivo. Já de D pra A, você tem, né, o sentido aqui, uma variação de volume negativa. O volume final é menor que o inicial. E aí, quando você calcula a variação de volume, porque o trabalho depende de uma integral de variação de volume, esse trabalho aqui é negativo. Então, o trabalho DA, tá aqui, ó, vai ser idêntico ao BC, exceto que, em vez de ter a temperatura T2, a variação, né, desculpa, a temperatura constante da isoterma T2, vai ter uma isoterma T1. E o trabalho é negativo. Então, vai ficar R, T2 troca pro T1, log natural, a variação de VD pra VA, olha. Né, de VD pra VA. E aí, o log da diferença vai dar o log da razão, VA sobre VD. E aí, lembra que eu posso inverter essa ordem aqui, ó. VD, o volume em D é o V0, dado no problema. Então, eu posso inverter aqui, ó. Se eu inverto a ordem, ganho um sinal de menos pela propriedade do log, né? Tá? E aí, eu posso juntar esse menos com esse menos, né, propriedade do log de novo. Vai dar mais RT1, log natural de V0 sobre VA. E aí, fica RT1, log natural. Quem é o VA? Aí, o VA de novo é aqui, ó. É RT1 sobre P0. Substituo aqui, ó. Nessa expressão. E aí, eu vou obter. Vai ficar P0, V0, RT1. Só que positivo. Então, eu posso escrever esse trabalho desse jeito. Ou, se preferir, eu deixo o sinal de menos aqui, ó. E calculo somente o log VA sobre VD. Então, fica aí, é menos RT1, log natural. Quem é VA? VA vai ser RT1 sobre P0. Vezes, aqui, ó. O VD é o próprio V0. E aqui, fica P0, V0, RT1 negativo. E aí, qual é o trabalho total? É você somar o trabalho AB, mais BC, CD e DA. Então, o trabalho AB é esse termo. O trabalho BC é esse termo. O trabalho CD é nulo. E o trabalho DA, vou escrever com esse menos aqui. E aí, você junta tudo. O trabalho total de todo o ciclo ABCDA é essa expressão. E está de acordo com o livro, com a resposta do Moisés. Tá certo? Um abraço. Se inscreva no canal. E muito obrigado. Espero que todos tenham entendido e seja de boa utilidade essa resolução. Até mais, pessoal. Um abraço. E aí, vamos lá.